Na manhã desta quinta-feira, a direção da penitenciária Mata Grande, juntamente com os policiais penais do Plantão Bravo, deram continuidade na operação Embargo nos Raios 2, Inferior Esquerdo e Superior Esquerdo. O objetivo principal da ação foi reduzir os riscos de rebeliões, motins e garantir a segurança no ambiente prisional. Com o uso progressivo da força e seguindo o procedimento operacional padrão, os policiais penais surpreenderam os presos durante a operação. Que resultou na apreensão de diversos materiais ilícitos. Entre as apreensões, destacam-se 13 porções de substância aparentando ser cocaína, 9 porções grandes de maconha, 18 smartphones, entre outros itens proibidos. A operação foi marcada pela eficiência e comprometimento dos policiais penais que realizaram uma varredura minuciosa nos raios-alvos, garantindo a segurança do local. A direção da penitenciária ressalta a importância dessas ações para proteger a sociedade de possíveis crimes relacionados à entrada desses materiais ilícitos no sistema prisional. A direção da penitenciária ressalta a importância do local de